Tinha tomado um bolo Tinha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, eu fui beijado Tô mais apaixonado A cor esquentou no boteco Vamos pra um lugar Vem, goleia, vem! Ei, trenzão Esse vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda E é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar, minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar, minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Sentei do seu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sou guia da minha conversa Bicho, eu fui beijado, tô mais apaixonado A coisa esquentou no boteco, vamos pra um lugar Diz aê, diz aê, vem! Ei, trenzão! Esse vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão! A sua boca é linda e é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão, vai sanfoneiro, vai Quem gostou faz barulho, aê!